Eu quero ouvir o povo mais feliz da terra! Onde era a tristeza? Onde era a tristeza se verá A dupla honra me ornar Com boas obras proclamar Uma nova história celebrar Onde era a tristeza se verá A dupla honra me ornar Com boas obras proclamar Uma nova história celebrar É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande festa Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada Onde era a tristeza se verá Eu quero te ouvir cantando, Senhor A dupla honra Boas obras proclamar Boas obras proclamar Onde era a tristeza se verá A dor? Eu vou viver, 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 eu quero ouvir o povo mais feliz da terra. Onde era a princesa se verá a dupla honra piorar. Com boas obras proclamar, uma nova história celebrar. Onde era a princesa se verá a dupla honra piorar. Com boas obras proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver, eu vou viver. Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Eu quero te ouvir cantando, Senhor A dupla honra Boas novas Boas novas proclamar Uma nova história a celebrar É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande Eu vou te ver Uma filha sem vida Que Deus teio Eu vou te ver Uma filha da Eu vou te ver Uma filha sem vida Que Deus teio Eu vou te ver Uma filha da